Salve, salve galera, pra quem não me conhece eu sou o Zeke E hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o novo clique aqui no Minecraft Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito Ative o sininho das notificações, é isso, deixa bastante like aqui rapaziada Pra me trazer mais tutoriais como esse, beleza? Então é o seguinte rapaziada, pra quem não sabe, já ensinei vocês a fazer o butterfly click aqui no canal Jitter click e até mesmo o drag click, que são os cliques padrões aí, né? E o normal click não precisa ensinar vocês a fazer, né? Que é só você clicar normal, então não tem como o porquê ensinar, né? Mas hoje eu vim mostrar um clique que vai estar aperfeiçoando todos esses outros cliques aqui dentro do Minecraft Um clique que vai estar aumentando o seu CPS Mas antes de qualquer coisa rapaziada, eu quero te explicar uma coisa Que mesmo que eu já tenha explicado aqui no canal, é muito importante que eu explique novamente Porque muita gente desconhece disso, que é o TheBoseTime O TheBoseTime galera, nada mais nada menos que um tempo, né? Como vocês podem ver pelo próprio nome, TheBoseTime Um tempo pra computar outro clique Então pra não ficar dando double click no seu mouse e etc O mouse, as fabricantes dos mouse criaram esse sistema de TheBoseTime Que simplesmente se você clicar agora no seu mouse Ele vai ter um tempo, tipo, que não vai computar outro clique, né? Então tipo assim, se você clicar aqui E você tem que esperar alguns milésimos de segundo pra clicar de novo Previne o famoso double click E eu vou estar ensinando vocês a estar desativando isso nesse vídeo Assim, de fato, já vai aumentar os CPS no seu Minecraft, né? Um belo exemplo disso sou eu, cara Eu fazia tipo, no drag click eu fazia tipo 12 CPS Hoje em dia eu faço quase 20, então, velho Literalmente vai estar ajudando bastante Porque o que você, quando você clica aqui Ele emite vibrações E essas vibrações, literalmente eles criaram esse TheBoseTime Pra evitar essas vibrações e fazer mais de um clique Sendo que é pra computar só um Acho que deu pra entender, né? Vou ficar explicando meia hora aqui Porque sou meio ruim de explicar esse TheBoseTime Pra vocês de uma maneira simples, digamos assim, né, velho? Da maneira complicada eu consigo explicar Agora da maneira simples é bem difícil Mas enfim, rapaziada, vamos lá Eu vou ensinar vocês a estar fazendo o double click hoje pra vocês, beleza? É um clique bem simples Qualquer um de vocês pode fazer Até você que faz normal click Você vai conseguir fazer esse clique, beleza? Porque é bem simples Eu vou ensinar Mas antes, vamos lá pra minha área de trabalho E ensinar vocês a estar desativando o TheBoseTime do seu mouse Bom, galera Tô aqui na minha área de trabalho Pra mostrar pra vocês Como faz pra vocês estarem desativando o TheBoseTime Beleza? A primeira coisa que vocês devem fazer É vocês procurarem aí o aplicativo do seu mouse, beleza? Então você pode estar procurando aí o meu model O Então ele tem aqui um software próprio dele Aí você fala Zack, meu mouse não tem marca Eu consigo desativar o TheBoseTime também? Consegue Tem vídeo no canal que eu já expliquei isso Mas pra você que não achar o vídeo no canal Deixa o like aí Porque quando esse vídeo bater mil likes Eu vou liberar nos comentários aí O link do aplicativo pra vocês E é bem simples É um aplicativo igual a esse Só que você vai procurar aí O TheBoseTime, acho que tá mais aqui na parte de cima, né? Ou aqui no canto vai ter um... Tem outro aplicativo que aqui no canto tem um botão de configuração Mas você pode estar pesquisando aí também Como desativar TheBoseTime Pesquisar a marca do seu mouse Que se o seu mouse tiver aplicativo Você pode estar atingindo o aplicativo dele Agora se você não tiver Usa o aplicativo lá Que tem vários aplicativos universais Pra qualquer mouse, beleza? Então você vai pegar Vai selecionar o TheBoseTime aqui Sem segredo nenhum E vai estar aqui Geralmente fica aqui em 8, né? Ele vem em 8 geralmente E você diminui aqui O mínimo que você conseguir O model O Ele aceita até 1ms Porém aqui nesse aplicativo dele Só dá pra diminuir até 4ms Eu não fiz questão de diminuir mais Eu posso... Eu consigo diminuir mais Mas eu não fiz questão, né? Qualquer mouse dá pra diminuir Velho, o quanto você conseguir, tá ligado? Você pode diminuir o máximo que você conseguir Dependendo da qualidade do seu mouse Você vai conseguir diminuir mais, né? Porque ele vai ter um sensor Que vai captar mais vibrações e etc Mas enfim Você aplica aqui após isso Se você for o model O Se você tiver o model O E faz isso E é isso, galera Vamos voltar lá pro jogo agora Pra mostrar pra vocês Como que você faz o Double Click Dá pra fazer Mesmo com o TheBoseTime ativo também, rapaziada Dá pra fazer Mas desativando Fica muito mais simples E vai aumentar muito mais Seu CPS também Principalmente no Drag Click Beleza? Então bora lá Voltar pro jogo Bom, galera Tô aqui nesse vídeo Só pra falar pra vocês Que eu tô fazendo lives lá na Twitch E literalmente tem o mega restock da lojinha Onde você pode estar resgatando Minecraft, Capcom Botifine Vip no seu servidor favorito Ou até mesmo Mouse Gamer Model O Como que funciona Literalmente você assiste as lives Que são 24 horas E você vai ganhando pontos E você pode trocar em diversas premiações Utilizando a exclamação Põe, exclamação loja Lá no chat E ainda por cima Se alguém da sua família Tiver Amazon Prime Você pode dar a exclamação Prime Onde vai ter o tutorial De vincular o Prime na Twitch E escorregar uma inscrição Totalmente de graça Lá na Twitch E você vai estar ganhando Várias vantagens Como os cosméticos no Lunar Regedit.bate.dns E outras milhares de vantagens Três vezes mais Isaac Points Assistindo as lives Enfim Se você puder escorregar um sub Tamo ali juntão Fique aí com o vídeo Bom galera Estamos aqui no jogo Vamos começar a passar as dicas Aqui pra vocês O clique de hoje Que eu vim mostrar É o double clique Beleza Ele vai servir pra qualquer Tipo de clique Pra butterfly Né ó Por exemplo Vou fazer o butterfly Sem o Pera aí Deixa eu ficar quieto aqui né velho Deixa eu arrumar aqui meu Meu fove primeiro Vou fazer o butterfly aqui rapaziada Sem o double clique Fazer o butterfly normal Se liga ó Fiz um pouquinho ali De double clique Mas ó Vocês viram que pegou 14 CPS Agora eu vou fazer com o double clique Ó lá Tá vendo Agora com o double clique Eu não sei se tá Tá captando aí O meus cliques Mas ó Com o double clique Calma aí Deixa eu arrumar minha mão aqui Rapidão Pode ver que tipo Mano Ele pegou 20 CPS lá Tá ligado É porque eu tô com a mão um pouco suada Aí eu fico meio com agonia De mexer o dedo rápido Tá ligado Não sei se vocês Tem isso Mas eu tenho essa Essa paranoia Tá ligado Mas com o double clique Aumenta o CPS Vocês viram ali Na primeira pegada Eu peguei 20 CPS Então ele já dá uma diferença Muito grande Mas vamos lá Vamos explicar aqui como você faz O double clique Cara o double clique Consiste em nada mais Nada menos que você Clicar uma vez e sair dois Você viu ali ó Cliquei uma vez e saiu dois Ó lá Cliquei uma vez e saiu dois Ó tem hora que eu erro também Tá ligado Ó mas ó Clicou uma vez e saiu dois Clicou uma vez e saiu dois Clicou uma vez e saiu dois Tipo mano Isso é muita questão de treino Eu não sou 100% treinado nisso Porque eu nunca foquei em treinar Agora que eu tô pegando E fazer isso Porque isso realmente Ajuda bastante Principalmente no No butterfly Tá ligado O butterfly ajuda pra caramba Viu Peguei 20 cps de novo Enfim Tá ligado Tipo de 10 cps Eu saí pra 20 Tá ligado Ó lá 20 de novo Então realmente é um negócio Que ajuda bastante E isso serve pra qualquer outra coisa Cara Tá ligado Pra normal clique também ó Vamos fazer normal clique ó Tá vendo Fazer normal clique sem double clique Agora eu vou fazer normal clique Tentar fazer com double clique agora ó É enfim Dá pra você fazer Tá ligado O normal clique é um pouco mais difícil É porque eu treino mais o butterfly Né Mas dá pra fazer sim Né Dá uma diferença no jogo Agora eu vou explicar aqui mais jogando Que é melhor pra vocês entenderem Então bora lá Já entrei aqui numa partida Pra mostrar pra vocês Como que fica na gameplay E como que você faz Fechou Primeiramente rapaziada Você tem que bater com o dedo mole Tá ligado Não adianta você deixar o dedo duro Tem que deixar ele um pouco mole Deixar ele mais solto Mais tranquilo E você bate ele aqui ó Solto ó Tá ligado Tem que bater solto ó Tá vendo ó Bate solto Que daí ele pega os dois cps Tá ligado ó É que fazer só uma vez Tipo Eu não tô acostumado Tá ligado Agora eu não tô conseguindo fazer mano É muito difícil véi Ó lá Agora foi Tá vendo né ó Bate solto Ele vai e pega dois Agora que eu vou conseguir Ah mano Enfim Dá pra fazer rapaziada Dá pra fazer É só bater solto Agora que eu fui ensinar Que eu não tô conseguindo né Mas sem ser no tutorial Que eu consigo mano Sabe quando dá aqueles bug mental Então Tá dando bug mental em mim aqui agora Mas é só você bater o dedo mole Que você consegue família Tá ligado Você consegue E tanto Aqui ó Tô fazendo aqui agora O butterfly aqui no botão Direito Dá pra fazer também Tá ligado Ajuda pra caramba Ó Tá vendo O cara já vai Vai usar a TNT Pra ruxar na minha cama Você já tá em cima da minha cama Abrei aqui a cama dele Família Fechou Vamos que vamos Agora que pegar mais minério Beleza E esse click Ele vai tá consistindo Em dar menos K-Nockback Que você Cara Ele vai ajudar bastante Em menos K-Nockback Porque o Minecraft Pra ele computar E etc Ele ajuda bastante nisso Então é bem interessante Então tipo mano Não tem muito segredo É só você bater o dedo mole Em cima do mouse aí E fazer isso Cara E se você conseguir fazer Simultaneamente com esses dois dedos Ó Dá pra você fazer com isso aqui também Tá ligado Aí você vai lá E tipo mano Clica uma vez Sai dois E daí você intercala os dois aqui Fazendo o double click né Eu consigo fazer Tipo assim velho Se você não tiver conseguindo Fazer só clicando uma vez Assim o double click Viu que saiu o double click Ali agora né Tipo tem hora que Que sai Mas tipo a maioria das vezes Não sai cara Porque eu tô mais acostumado Já fazendo o butterfly Eu me acostumei a fazer o double click Utilizando o butterfly Aí quando eu vou fazer Tipo só ele Uma vez Eu não consigo Tá ligado Então eu não sei explicar Tipo O butterfly parece que eu consigo Muito mais fácil Digamos assim Mas ele consiste Em você bater o dedo Um pouco mais solto No mouse Pra ele gerar mais vibrações Aqui na parte do mouse Nessa tecla do mouse Digamos assim E facilitar aí O seu game De captar mais Mais CPS Porque ele vai estar gerando Uma vibração E junto com a combinação Do double time Com o double time desativado Ele vai estar facilitando aí Gerar mais CPS aí No seu butterfly Como um exemplo Beleza? É algo que realmente Vai estar ajudando aí No seu game E se você faz double click Deixa aqui nos comentários Isso é uma coisa Que ajuda bastante né Como eu falei mano Ajuda demais mesmo Ajuda de uma maneira Que vocês não tem ideia Depois que eu comecei A fazer isso cara Pra fazer ponte Pra fazer qualquer outro tipo de coisa Realmente ficou bem mais simples Do que antes E eu acho que vale a pena Vocês estarem testando Né rapaziada Ah ele não rushou velho É F Bem na hora que eu Fui jogar fireball E não rushou mais Mas enfim Vamos rushar nele aqui É Bom Ele avançou pra lá né Mas vamos que vamos rapaziada Vou tacar uma TNT aqui 3, 2, 1 E Pum Chega aqui no mini fish Cadê ele? Tá pra cá Ó o matéria do butterfly Já foi de base já Beleza Ó Ó Se liga Ai não morri F F demais Mas enfim rapaziada Acho que não dê mais O vídeo é isso Tá ligado Não tenho que ficar enrolando vocês aqui Procura aí um aplicativo Pra vocês ativarem o double time Tá ligado Foi uma das coisas Que mais importantes Que ajudou a fazer esse double click Beleza Treine bastante Tá ligado Aqui tipo Pra você clicar uma vez E sair dois Ó Mano Tem hora que eu consigo Viu que agora saiu até três Mano Ó Mas tá vendo ó Clicou uma vez Sai dois Ó lá Clicou uma vez Sai dois Clicou uma vez Sai dois Enfim Esse é o famoso double click Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Ah outra coisa Ó Vou segurar o botão Pra vocês verem que eu não tô de macro Tá ligado Ó Vou segurar os dois botões aqui Ó Não tô de macro Por isso que eu coloquei aqui Handcam Pra rapaziada não falar E pra quem se pergunta Esse aqui é o Model War Tá bom Esse aqui é o Model War Foz muito bonito Incrível E uso fita Pra fazer drag Nóis Valeu E fui Temo junto Mens